É isso que está aqui, é isso que é uma ameaça que está É isso que está aqui, é isso que está aqui É isso que é um regalo que eu quero regalar Nunca o tempo é só É isso que está aqui, é isso que me dá Não tem a possibilidade De as luzes de aclarar É isso que eu vou buscar Eu vou buscar mais Não necessitas tocar Para sentirme Não necessitas ouvir Para sentirme Não necessitas ouvir 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 Bem-vindos a transmissão Se levanta e grita De as luzes de amor Me despego por errar Buscar em paz Você precisa tocar Para sentirme Você precisa ouvir Para sentirme Para sentirme Você precisa de um somente E deixar de estar Por que você precisa A tramação Se levanta e grita Se levanta e grita Se levanta e grita Você precisa de um sonente Tome e grita Não necessitas tocar, não necessitas ouvir, não necessitas ouvir, não necessitas ouvir. Não necessitas ouvir. Não necessitas ouvir.